O deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar a todos que nos acompanham através da TV Câmara. Bom, está sendo votado, está na pauta da CCJ já há algum tempo, um projeto de lei muito polêmico, projeto de lei 490 de 2007. Projeto que altera o processo de demarcação de terras indígenas, fazendo com que seja feito pelo Congresso Nacional e não mais pelo Governo Federal, não mais pelo Executivo, não mais através da FUNEA e das outras medidas. E, obviamente, que essa é uma discussão que deve ser feita aqui no Parlamento, deve ser feita na CCJ, e é todo o seu direito discordar do projeto. É todo o seu direito brigar para que ele não passe e rejeitá-lo democraticamente, porque essa é a via democrática de um Parlamento onde a maioria prevalece. Mas agora não é o seu direito apoiar algo como isso aqui, que ocorreu hoje na Câmara dos Deputados. Índios, índios não, porque não são todos índios que apoiam esse tipo de ato de vandalismo e tentativa de homicídio. pessoas ligadas aos movimentos indígenas que são massa de manobra da esquerda, de partidos de esquerda, e que estão sendo inflamados para vir à Câmara dos Deputados, para fazer atos de vandalismo e invasão da Câmara dos Deputados, para pressionar na forma do grito e da agressão, da violência, para que os deputados não votem esse projeto. E aí o que fizeram? Tentaram invadir a Câmara dos Deputados jogando flechas. E eu quero saber, esses que defendem o Estatuto do Desarmamento, defendem que a população deve se desarmar, o que você pensa a respeito disso? O que é isso? Isso aqui é uma arma. Isso é uma arma branca, utilizada por esses que não são os índios, não são os indígenas. Pequenos grupos dos indígenas sendo utilizados como massa de manobra para fazer crimes, cometer crimes contra a democracia. Por quê? Ir pela via democrática, lutar, convencimento dos deputados, discutir o projeto. Essa, sim, é a via democrática. Mas o que foi feito hoje aqui foi criminoso. E a Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Legislativa da Câmara atuaram muito bem. Tenho o meu apoio. Tenho o apoio da maioria dos deputados. Inclusive, flecharam um policial legislativo da Câmara, o senhor Ricardo Miranda, que está no hospital. Uma tentativa de homicídio. E eu quero aqui me solidarizar com ele, Ricardo Miranda, e toda a Polícia Militar do Distrito Federal, e toda a Polícia Legislativa da Câmara. Meus parabéns pela sua atuação.